. 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 Às vezes a perna assim ajuda eu a movimentar o cara pro lado, aqui ó, bom, jogar aqui ó, abriu, bom, na minha perna eu posso bater aqui, bom, posso bater aqui, na cabeça aqui ó, aperta, aperta, bom, trava, tá? Trole do bíceps também, se ele não trancar meu bíceps, aí, bom, bateu, fecha aqui, abriu, bom, direto pra não, coisa, ele pode defender com o coto do meu dele, Se eu entrar com a mão aqui, ela entra mais fácil no braço, ela entra lá dentro, assim vai entrar mais fácil lá no meio, baixei, tum, um ano de eletway galera, vamos lá né?